Cadê? Ali, mamãe! Será que aquele guarda não deixa você ir? Oi? O Tati! O Tati! O Tati! O Tati! Nós vamos todo mundo, nós vamos juntos! A gente vai no jogo! O Tati! 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 Sai em cima! Vai embaixo com o preto, aí, pá! você é um homem muito sangue é uma desculpa você não é desculpa mas não é desculpa você não é desculpa Desculpa, Tichi.